Olá, seja bem-vindo. O TV Jornal desta quarta-feira, 6 de março, já está começando com as principais notícias de Votuporanga e região. Confira o que preparamos para você. Meio ambiente. Profissionais de várias cidades da região participaram de cursos realizados pela saúde ambiental em Votuporanga. Saúde. Governo do Estado de São Paulo decreta situação de emergência para a dengue. Unifervo, por meio da graduação em Direito, promove campanha Páscoa Solidária 2024. Esporte. Terceira pedala pós-gestal já é neste final de semana com sede da Cachoeira de São Roberto. Ainda há tempo de participar. Tem também as informações da previsão do tempo e os detalhes do brechó da Capela São Vicente de Paulo. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. O TV Jornal está só começando. Em Votuporanga, um caso de violência doméstica terminou em tragédia no bairro Pozo Bom. A polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem ao local, os policiais militares se depararam com um homem exaltado, portando uma arma de fogo e forçando sua esposa a entrar em um veículo, chegando até mesmo a agredi-la fisicamente. Com rápida intervenção, os policiais militares conseguiram resgatar a mulher, porém o marido adentrou o veículo e dirigiu até a sua residência, onde, infelizmente, tirou a própria vida. O homem, que já havia sido preso pela polícia militar no último dia 24 por disparo de arma de fogo, foi posteriormente liberado. Ele possuía histórico de porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal. Um homem de 50 anos, procurado por homicídio e ocultação de cadáver, foi preso em Valentim Gentil. A ocorrência foi na tarde de segunda-feira. A Polícia Civil, com a ajuda da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, e da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DIZI, de Votuporanga, prendeu um homem que estava foragido desde janeiro de 2017. O procurado foi condenado a 18 anos de prisão após o homicídio em Bálsamo. Durante as investigações, os policiais identificaram que o suspeito estava morando em uma parte rural de Votuporanga. Ao abordarem o procurado, ele tentou fugir, mas a polícia o prendeu em Valentim Gentil. Uma grande quantia de dinheiro foi apreendida com o suspeito. O homem foi conduzido para a sede da DIG e logo após para uma unidade carcerária. Informações do G1. Saúde. O governo do estado de São Paulo decretou estado de emergência para a Dengue. Confira os detalhes. A decisão foi tomada pelo Centro de Operações de Emergências, grupo coordenado pela Secretaria Estadual de Saúde e oficializada na manhã desta terça-feira. A medida ocorre após São Paulo atingir 300 casos confirmados da doença para cada grupo de 100 mil habitantes. O decreto permite que os gestores públicos destinem recursos para combater a doença com maior celeridade e sem necessidade de licitação, além de aporte do Ministério da Saúde e prevê também uma liberação de recursos do governo federal, tanto para o estado quanto aos municípios. São eles. O governo do estado de São Paulo decretou o governo de São Paulo decretou o governo de São Paulo decretou o estado de emergência. O governo monitora ainda os sorotipos da dengue circulando no estado de São Paulo. Atualmente, segundo a Coordenadoria de Controle de Doenças, a incidência é maior da dengue tipo 1 e 2. A taxa de positividade está em 40%. Em Votuporanga, o ambulatório exclusivo para atender pacientes com sintomas de dengue foi montado na unidade de saúde conhecida como Dona Nina, no bairro Pozo Bom. Os atendimentos são exclusivos para pacientes suspeitos ou positivos de dengue durante os sete dias da semana, inclusive em feriados, das sete da manhã à meia-noite. Mesmo com a criação do ambulatório exclusivo para dengue, a unidade de pronto-atendimento UPA e o Minho Hospital do Pozo Bom continuam atendendo normalmente. E nesta semana está sendo realizada nebulização nos bairros Jardim Residenciador Oeste, Monte Verde e Alto Alegre, na região oeste da cidade, devido à alta incidência de casos. A nebulização, que começou ontem, será realizada ainda hoje e amanhã, sempre a partir das seis da tarde. A orientação da Secretaria de Saúde é que a população mantenha portas e janelas abertas para que o produto entre nas casas e tenha o efeito esperado. E ainda falando em dengue, a Secretaria da Saúde de Votoporanga realizou ontem no auditório do Parque da Cultura um treinamento com a equipe de uma empresa de internet, uma parceria em combate à doença. Os casos da doença vêm aumentando a cada dia no município. E para tentar controlar a situação, a Secretaria de Saúde fechou mais uma parceria no combate ao mosquito transmissor. Desta vez com a empresa NetRubi, provedora de internet. A NetRubi pensou em utilizar os nossos recursos e a nossa expertise e cobrir os locais onde a SUSEM não consegue alcançar em altura. Então, as nossas equipes externas que já estão fazendo prestação de serviço aos nossos clientes vão apresentar o nosso credenciamento, dizer que nós estamos treinados e aptos a ajudar o cliente e nós vamos fazer a observação do telhado dele principalmente. A parte de calhas, a parte da caixa d'água, a parte ali de cima, que nem o cliente tem acesso e nem a SUSEM tem acesso. Ações de uma empresa com responsabilidade social. O que a gente está assistindo aqui hoje é um verdadeiro exercício de cidadania. Uma empresa sabendo que nós temos problemas sérios, que é uma das cidades mais atingidas pela Dengue, está oferecendo a colaboração de seus servidores para atuar no combate à Dengue. Os funcionários da empresa participaram de um treinamento no Centro de Cultura e Turismo para aprender mais sobre as ferramentas de combate ao mosquito. Sou morador de Votoranga aqui desde sempre, então poder participar dessa luta é um orgulho muito grande, ainda mais sabendo que é toda uma empresa, não é uma ação individual. Então todos os colaboradores abraçaram essa ideia, vão correr atrás com a gente do mosquito, literalmente, para a gente poder livrar a cidade ou pelo menos amenizar todos esses casos e ter uma comunidade melhor. E quem trouxe a ideia para a empresa foi o funcionário Ricardo, que foi vítima da doença e pensou em como ajudar para que outras pessoas também não se tornem vítimas. Eu comentei com o meu técnico de segurança de trabalho lá na empresa, na Netfubi, que eu tinha visto na rádio local falando que a companhia de energia elétrica ia trabalhar junto, ia dar uma força no combate à Dengue, mas eles são limitados à casa do cliente, né? Eles não entram dentro da casa do cliente como a gente entra, né? Votuporanga decretou a epidemia da Dengue no mês passado. A situação é monitorada pela Vigilância Epidemiológica, que prevê aumento no número de casos positivos, já que estamos no período de chuvas e muito calor, o cenário ideal para a procriação do mosquito transmissor. Temos registrados até na data de ontem um pouco mais de 600 casos de Dengue. Então, assim, estamos em uma situação epidêmica, com alto número de casos de Dengue, lembrando que em 2023, no ano todo, a gente teve um pouco mais de 1.100 casos. Então, temos uma grande proporção desse número só no começo desse ano. A gente muda de assunto agora para falar de meio ambiente. A Sérvia Ambiental realizou ontem, em Votuporanga, um curso para discutir sobre legislação, marco legal e aterros sanitários. Profissionais de várias cidades da região participaram. Confira. O curso que teve parceria da Unifev foi realizado na cidade universitária, com a presença de cerca de 65 profissionais da área ambiental, de mais de 10 municípios da região noroeste paulista. O tema foi Gestão Municipal de Resíduos Sólidos e Sustentabilidade Econômica e Regionalização. A abertura do encontro teve a presença do prefeito Jorge Seba, autoridades locais e regionais, entre outros. Primeiro, a gente tem que capacitar as pessoas para que as pessoas possam explicar ou passar para a população a maneira adequada. É isso que estamos fazendo. Essa disseminação do conhecimento. Antes só faziam isso em capitais. Agora é a primeira cidade do Brasil que realiza esse tipo de evento no formato de um seminário de aprendizado para que a gente possa disseminar a melhor forma sustentável de tratar o resíduo sólido. A primeira aula do encontro foi ministrada pelo engenheiro e superintendente da SAEV, Gustavo Villela, que falou sobre legislação, licenciamentos e novo marco legal do saneamento. Desde 2010, a gente teve lá o primeiro marco, que é a Política Nacional de Resíduos. E desde então, em 10 anos, depois de 2010, a gente evoluiu pouco. E aí, em 2020, a gente veio com um novo marco legal do saneamento, que é a Lei 14.026. E aí, realmente, deu um novo impulso em todas as áreas do saneamento, mas também na área de gestão de resíduos. Então, a gente tem questões importantes, como a taxa ou tarifa de resíduos, a estrutura regionalizada, como eu falei, de serviços, e também a concessão, estimulada aí, a concessão dos serviços em nível regional. O encontro também discutiu assuntos relacionados aos aterros sanitários. Para o presidente do Instituto Valoriza Resíduos, esse é um dos grandes problemas hoje no Brasil, em relação ao meio ambiente. Hoje, o maior problema do Brasil, em termos de resíduos, são os lixões. Por quê? Você tem uma quantidade exagerada de lixões, as autoridades municipais, muitas vezes, fecham os olhos para essa situação irregular, e aí começa a volumar problemas. Como, por exemplo, você não tem taxa. Ah, não quero cobrar taxa porque é antipopular. Aí você não tem um recurso para adequar o seu resíduo no local que deve ser. O curso da Unifev de Medicina, com mais de 10 anos de tradição, que já formou muitos médicos, está com inscrições abertas para o vestibular 2024. A prova será realizada no dia 5 de maio, no domingo, das 2 da tarde até as 7 da noite, na cidade universitária, em Votoporanga. A prova será composta por 8 questões dissertativas, 40 questões objetivas de múltipla escolha e uma redação. Se ficou interessado, o candidato pode se inscrever até o dia 11 de abril, pelo site unifev.edu.br. O edital completo está disponível na página da VUNESP, pelo link vunesp.com.br. Mais informações são disponíveis na Central de Relacionamento da Instituição, pelo WhatsApp 17 3405-9990. Você que é aluno dos cursos de Ciências Contábeis e tem interesse em passar no exame de suficiência do Conselho Regional de Contabilidade, a Unifev está dando essa oportunidade. Confira. Nos dias 9, 16 e 23 de março e 6 e 13 de abril, haverá um curso preparatório com aulas teóricas e práticas para o exame de suficiência do CRC 2024. O curso será no Campo Centro, às 8 horas da manhã, com duração de 20 horas, e tem um investimento de R$ 160,00. Para se inscrever, o interessado tem até o dia 8 de março e é pelo site unifev.edu.br. Participe! Oportunidades! Estão abertas também inscrições para a capacitação de cuidador de idoso oferecida pelo curso de enfermagem da Unifev. A matrícula pode ser feita até o dia 15 de março pelo link unifev.edu.br barra cuidador. A capacitação é voltada para todas as pessoas que desejam se aprofundar no assunto e se profissionalizarem. O valor do investimento é de R$ 120,00, que poderá ser dividido em três parcelas. O conteúdo programático do curso traz módulos com os seguintes temas Fisiologia do envelhecimento, higiene corporal e bucal, mudança do leito para a cadeira e vice-versa, medidas preventivas de lesão por pressão curativo simples, mudança de decúbito e movimentação passiva, cuidado com sonda vesical, sinais vitais e importância das atividades lúdicas. Mais informações podem ser obtidas em unifev.edu.br ou pelo WhatsApp 17-3405-9990. A gente agora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco tem as informações da previsão do tempo e os detalhes do terceiro pedalo a ponte gestal, que é já neste final de semana. E solidariedade, Capela São Vicente de Paulo realiza a bazar neste final de semana. O intervalo é rápido e eu espero a você. TV Jornal de volta com as informações da previsão do tempo. De acordo com o portal Clima Tempo, o dia começa com sol, com aumento de nuvens no período da tarde, a previsão de pancadas de chuva até a noite. Em Jales, temos máxima de 33 e mínima de 22 graus, umidade máxima de 80% e mínima de 27. Em Cosmorama, máxima de 32 graus e mínima de 21, com umidade máxima de 84 e mínima de 30%. Em São João das Duas Pontes, máxima de 34 graus e mínima de 22, umidade máxima de 80% e mínima de 28. Em Votporanga, os termômetros marcam a máxima de 34 graus e mínima de 21. No momento, a temperatura é de 30 graus. E a temperatura máxima de 34 graus será às 2 da tarde. Umidade do ar máxima de 81 e mínima de 27%. Solidariedade, a Capela São Vicente de Paulo realiza neste final de semana o tradicional brechó. A estudante de publicidade e propaganda, Malu Marques, traz as informações. A Capela São Vicente de Paulo está organizando um brechó. Por isso, estou aqui hoje com Nina Bizuti, que vai dar algumas informações sobre este dia que você não pode perder para aproveitar as peças e ainda ajudar o lar. Nina, qual o dia que irá acontecer, horário e local? Vai acontecer este nosso brechó no sábado, neste próximo sábado, dia 9, das 8 da manhã às 17 horas. Quais são os tipos de peças que vão estar disponíveis para comprar? Nós temos todos os tipos de peças, tanto como roupa social, vestido longo, nós temos roupa masculina, feminina, blusa, saia, saia evangélica. Nós temos muitas roupas, muito boas e importantes mesmo, como calçado masculino, calçado feminino, calçado infantil, roupa infantil, nós estamos tendo bastante. E elétrico doméstico, um pouco, tensílio doméstico, nós também estamos tendo um pouco. E como vai funcionar a compra das peças? Nossa, roupa social está saindo a 10 reais a peça, vestido longo no caso. No caso contrário, são 3 peças por 10 reais. E para onde vai esse dinheiro arrecadado e qual a importância dele para a capela? Nossa, para a nossa capela é muito importante, já foi muito útil. E esse dinheiro vai, está sendo arrecadado mesmo, o nosso brechó está sendo arrecadado esse dinheiro para nós comprar os kits para as mãezinhas que muito necessitam desses kits, as mãezinhas carentes que muito necessitam mesmo. Então, nesses kits, vem fralda, vem as fraldas bordadas, as fraldas descartáveis, a gente coloca também sabonete, cotonete, essas coisas todas, tudo que um nenê recém-nascido necessita. Só lembrando que o brechó é neste sábado, dia 9, das 8 da manhã até as 5 da tarde. A capela São Vicente de Paulo fica na avenida Áureo Ferreira, 1569. Em Votoporanga, a Secretaria de Direitos Humanos está com inscrições abertas de 6 a 8 de março para o Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, Votoporanga, em ação 1 e 2. As inscrições são somente para homens. Para se inscreverem, os interessados devem ter entre 21 e 70 anos, estar em situação de desemprego, desde que não seja beneficiário do seguro-desemprego, exceto casos de contratação temporária. Além de residir no município nos últimos dois anos, apenas uma pessoa por núcleo familiar. Os interessados devem ir pessoalmente na Secretaria de Direitos Humanos, que fica na Rua São Paulo, 3741, das 7 e meia da manhã até as 3 da tarde, e apresentar os seguintes documentos. RG, CPF, carteira de trabalho com número do PIS, título eleitoral e comprovante de residência atualizado, que pode ser uma conta de água, luz ou telefone. O telefone para mais informações é o 173422 2770. Vamos falar agora de solidariedade. A Unifeb, por meio da graduação em Direito, está promovendo uma campanha de Páscoa. A Malu Marques conta para a gente como ajudar. A campanha tem o objetivo de arrecadar chocolates e livros para crianças atendidas pela Associação Beneficente Caminho de Damasco. Para ajudar, o interessado pode se inscrever no sistema da Unifeb e realizar a doação de uma caixa de bombom Nestlé ou Lacta e um livro para crianças entre 6 e 14 anos, no núcleo de práticas jurídicas, localizado na cidade universitária, até o dia 20 de março. Então não terca tempo para colaborar nessa iniciativa. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 17-3405-9990. A Secretaria de Lazer, Esporte, Turismo e Cultura de Ponte Gestal trouxe de volta o terceiro Pedala Ponte Gestal. Confira! Isso mesmo! No dia 10 de março vai ter uma manhã cheia de diversão e solidariedade. A concentração vai ser na Cachoeira de São Roberto e vai contar com o café da manhã, às 7 da manhã e o horário da saída é às 8. Para participar, o interessado pode se inscrever pelo QR Code, disponibilizado no Instagram da Prefeitura de Ponte Gestal e levar 2 kg de alimento não perecível. Só reforçando, é obrigatório o uso de capacete e a entrada. São 2 kg de alimento não perecível. Boa diversão! Terminou o TV Jornal. Mais notícias você acompanha amanhã no Jornal da Manhã Unifebre a partir das 8 da manhã. Nosso próximo encontro será amanhã a partir de meio-dia e meia. Espero você! Obrigado pela sua companhia e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.